Olha, e o desemprego no país teve queda. O IBGE divulgou os números agora há pouco. A taxa de desocupação no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo 12 milhões de pessoas. Esta é a quarta queda seguida na comparação com o mês anterior, e o desemprego diminuiu também em relação ao mesmo período de 2018, quando a taxa foi de 12,3%. São mais de 93 milhões de pessoas com emprego, o maior número da série. Houve aumento tanto em relação ao trimestre anterior e também quando comparado ao ano passado.